O que é isso, cara? O Tenente, velho, ia levar o Tenente... Estou tentando se pegar um outro carro que passou ali. Ah, mas... Com a viatura eles querem utilizar o Tenente? Não, não é nem viatura isso aqui, cara. É a única viatura mais rápida que a gente tem, hein. Mas aí não pode isso aí, né? Isso aqui não é viatura, não, cara. Isso aqui é... Calma dura aí. Será que é carro de passeio, né? Não pode isso não, hein? Tenente fazendo isso, cara. Me reparou o carro e foi embora, ó. Isso aí não é viatura. Ah, não. Isso aí tá errado. Não, isso aí não é viatura, não. Isso aí não é viatura, não. Vamos lá, vamos lá. Segundo o Sargento Gebala... Vou até passar aqui no farol vermelho. Como você vai servir de minha testemunha do que você viu ali aquele Tenente da Polícia Militar fazendo aquela barbárie ali no trânsito, né? Com um carro esportivo usado em corrida, né? E ele acabou perdendo o controle, como se estivesse fazendo arruaça, né? Isso de atropelar um cidadão inocente, né? Então vai atropelar. Isso. Confirma. E invadiu a calçada. Vamos ver se ele tá presente aqui no DP, que eu vou dar uma voz de prisão nele. Deixei ele custodiado aí, abriu uma CID Câncer, pra ver se ele toma uma punição administrativa. Boa noite, seu PM. Tudo bem, seu Polícia Militar? Boa noite. Não tô vendo sua tarjeta aí, sua identificação no colete. Posso saber quem é você, por favor? Seu QRA. Tenente Coronel, qual é eu? É com o senhor mesmo que eu quero falar. É o seguinte, a gente tava ali fazendo algumas abordagens e a gente presenciou o senhor com um carro não oficial da Polícia Militar em alta velocidade e o senhor perdeu o controle, sendo que o senhor podia matar qualquer civil no calçadão, que foi aquilo que aconteceu, tentativa de... aquilo ali foi uma direção perigosa aí pro tenente. É, a única coisa que eu vou te falar, amigo, irmão de farda, é... Tenta seguir um criminoso com a nossa viatura que nós estamos tendo aqui. Beleza. Não, companheiro. Nós temos que usar umas viaturas descaracterizadas de vez em quando. Não, companheiro. Nem adianta chamar o resto da PM aí pra ser a favor do senhor, que a gente... Eu, inclusive, vou abrir uma sindicância na Corregedoria e... Aquilo ali não é uma viatura. E o segundo sargento aqui tá de testemunha. E aquilo ali não é uma viatura, companheiro. Aquilo ali é um carro esportivo. Aquele carro é envenenado, o motor tem turbo e aquele carro não é nem pra tá em rua correndo. E o senhor tava com aquele veículo. Inclusive, o pior de tudo, o senhor perdeu o controle. Se chocou contra um poste. Ainda subiu a calçada. E como danificou o motor do carro, o carro ainda parou do outro lado a 50 metros do local que a gente estava. Um outro carro branco também tinha relado na minha traseira. Por isso que eu perdi o controle da minha viatura, do carro. Ué, ué. closer, urn. Buscando o carro, do carro... Beleza. Vamos할, vamos. Vamos ver, vamos ver. Oi, oi, oi. Foi por esse motivo, eu estava em alta velocidade. O carro tinha de seguir no outro carro que eu não tenho condições de seguir com a minha viatura. o carro já tinha apreendido fuga, matado o policial então era o único veículo que tinha no momento para fazer essa apreensão do veículo, como não houve sucesso, retornei aqui e devolvi o veículo ao cidadão dono dele então, seu Tenete eu vou pedir que o segundo sargento recolha sua arma e o senhor está preso por direção perigosa e por tentativa de homicídio porque aquilo ali foi uma tentativa de homicídio se tivesse umas pessoas ali no calçadão o senhor teria matado até um policial um cidadão de bem o senhor está preso, o segundo sargento por favor, recolha a arma recolha a arma do tenente então se for assim o senhor também está preso porque o senhor chamou a viatura da polícia lá na favela o senhor foi fazer uma abordagem lá sozinho depois pediu reforço e evadiu-se do local eu sou um policial eu sou um policial investigador seu Tenete recolha a arma pode recolher a arma dele aí rapaziada, vamos circulando se ficar aqui vai ser preso vamos, vamos, vamos circulando, vamos pode recolher a arma do recolher a arma do tenente aí segundo sargento senhor Tenete todo respeito aí eu sou um subordinado aí igual o senhor aí estou agradecendo a ordem o senhor Tenete mais uma vez vou repetir o senhor tem como tirar sua arma da mão aí recolher sua arma o senhor vai ficar custodiado na delegacia que eu vou abrir um procedimento administrativo da corrigedoria tudo bem acho que isso aí é uma palhaçada não é uma palhaçada não ô segundo sargento pode algemar o tenente aí vamos acompanhar ele até a cela por favor é só uma coisa cara quando a gente está com a gente pode sim até saindo da rt aqui acompanha a gente aí até a cela você quer me ouvir aí ouça o senhor primeiramente se o senhor está me detendo beleza o senhor pode me chamar na corrigedoria como o senhor bem entender só que eu também vou abrir reclamação contra o senhor o senhor vai andando senhor sargento você vai andando o senhor vai andando com a vontade deixa ele andando eu quero conversar com o comandante stallone e o coronel pode ir andando aí senhor tenente por favor estou apenas executando o ward aí o senhor tenente então o senhor pode me desalgemar porque pra mim eu não estou resistindo à prisão o senhor tenente por favor encarecidamente o senhor pode isso pode acompanhar a gente até a cela aí o senhor o senhor castelo o que significa isso o senhor castelo o senhor o soldado Arthur está no procedimento aí cara só um minuto os dois soldados aí se quiser servir de testemunha pode me seguir eu vou chamar o advogado pro senhor oi sou advogado eu queria entrar na defesa do tenente eu também sou advogado eu também quero entrar na defesa do tenente real dois advogados trabalham eu tenho eu tenho direito a conversar com o advogado sozinho beleza mas pode o senhor pode entrar ali pelo menos nesse nesse eu vou pedir tudo bem me siga aqui então vamos lá na sala oi 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 quando é processo da corrigidoria advogado nenhum se mete é coisa de corrigidoria só quando for lá pro julgamento e daí precisa de advogado antes disso não precisa quando vai pro juiz daí pode é então é né minha viatura não é do policial civil tranquilo aí eu vou pedir que o senhor desce lá na cela não precisa entrar na cela só quero que o senhor fique na parte de fora ali da cela por favor é isso que eu ia falar ao investigador como ele é um policial ele não deve ser tratado como criminoso sim sim não é dentro da cela aí ó mandei aí valeu aí galera tô aqui então no sistema da polícia civil vou abrir um processo aí na corrigidoria um processo administrativo aí contra o o tenente gostou do vídeo deixa o like aí se não gostou deixa o like também comenta aí se inscreve no canal até a próxima